Vem com o carrascão, vem com o carrascão Vem com o jovão, só veio o top, caçada e ação Vem com o carrascão, vem com o jovão Na nossa mira tem muita emoção Vem com o carrascão, vem com o jovão Só veio o top, caçada e ação Aventura já vai começar Moçada do canal, carrascão e o jovão E aí carrascão, é um peso monstro Muito pesado carrascão Rapaz, a minha também Caminhada grande Rapaziada, estamos aqui de novo atrás do jacu agora A procura do jacu, o nome do vídeo de hoje Temos a procura do jacu, cara, aqui tem jacu demais nessa mata aqui Olha como é bonita aí Aí meu parceiro Terra Bruta Irmão Gilmar Ele sempre fala em nós É né? É Terra Bruta Terra Bruta, mas é boa Aí que paisagem bonita aí Paiadão aí Estamos indo aqui, na subida aí Dei uma pausazinha aqui para descansar O carrascão vai fazer uma serva para ali Depois a gente vai dar uma olhada na mata que tem depois Dessa palmeral aí Fazer umas servas aí Porque aqui tem jacu para todo lado Nós estamos aí à procura do jacu E não sei se vocês lembram Mas vou deixar um card aqui em cima De um vídeo que a gente fez aqui Caçada da Tote Da rolinha azul Beleza? Pessoal, estou pedindo mais uma vez aí O seu like Pedir para você que não é inscrito Se inscrever E dizer que é uma honra Ter vocês aí no nosso canal Viu? Acompanha aqui Aqui a talcaia do Carrascão Mais uma talcaia do Carrascão Mostrar para vocês a visão Como é que vai ficar Uma ideia aí galera Viu? Geralmente vem de lá E o Snap Gavião aqui dá muito jacu né Dá, dá muito O Snap Gavião veio aqui Viu aqui ontem Voou um bando de jacu daqui Essa mata aqui A gente veio hoje A mata que não é fechada Também vamos falar uma coisa né Gavião O cabo aqui O cabo tem que ter coragem ficar aqui né Tem que ter coragem Porque a hora boa daqui é depois de 5 horas da tarde né 5h30 da noite galera Já anoitecendo O precústulo da noite É hora do jacu chegar O Carrascão passa por mim correndo Ixi Aí rapaziada Galera que curte a mata né Curte os nossos vídeos aí Sabe quanto é bom estar em uma mata dessa aqui Já estamos no talhado já galera Já No final da Estamos aí finalizando mais uma Ceva do Carrascão E aí Carrascão Expectativa aí? Está aqui Vamos ver agora Mais uma ceva viu Ano passado aqui foi bom Tenta aqui Mas Drogaram logo né Foi né Bem Agora Bum Para focar o fogo quente Vai trazer o fogo quente Aí Carrascão Mas aqui tem ontem É mesmo né É bom estar prevenido né Pois é rapaziada Agora a gente vai lá do outro lado da mata Procurar um lugar lá para fazer a do jubão Beleza? É isso aí Continua acompanhando nós aí Carrascão Mandar um abraço para alguém Carrascão Vida no mato Ixi Como é que é Como é que ele fala? Eita meu amigão Um abraço aí Vida no mato Carrascão jubão Um abraço meu amigão Fala sempre da gente aí Aqui é o centro das atenções Pronto Passando aqui Carrascão Só para registrar aqui Carrascão Como é que está esse ponto de água aí? Jacu cantando ali para cima O Jacu estava aqui assim A procura do Jacu Olha que água A gente estava bebendo aqui eles Fala fala galera Aí voltamos Aí ó Onde vai ficar a comida Aqui já tinha A tocaia do Snap Gavião O Snap Gavião Está arreitando aqui Para me ficar Né Snap Gavião? É Dá muito não dá? É bom Dá muito demais Tem um rio bem aqui perto Tem aqui é um rio Descendo aqui é um rio Todo rio só fica aqui com água E ali Todo rio para beber para cá O rio de lá no fio Neste daqui Só ficar só mexe Pois é Esse aqui é um rio Uma nascente boa aí Vim aqui descendo neste rio Aqui é um pontinho entre os dois rios Né? Já joguei o milho lá O xerém O arroz da lombada Aqui a tocaia Agora é só esperar o rio o dia Marcar o dia para nós vir aqui Vê o que vai aparecer aí Foi ali embaixo Pessoal Quando a gente estava subindo aqui o rio Por ali mais ou menos Ali assim Voou um jacu Dois jacu mais ou menos Estava naquela aguazinha lá Que eu filmei para vocês Viu? Agora a gente vai Em outro ponto Lá do outro lado Mais para frente Fazer mais uma Mais uma ceva lá Beleza? Acompanhe a gente aí Viu? Galera Essa é a terceira Né? Terceira? Minha conta é Essa aqui tem as contas Aqui ó Essa aqui É a do Snap Gavião E qual o nome do lugar aqui Snap Gavião? Gavião Olha Não tem como não ser A serra do Snap Gavião É no Gavião O lugar chamado Gavião Arroz Xerém Milho Galera É para vocês que querem saber O segredo da serra É arroz 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 Aqui ó Arroz Com casca Beleza? Mostra aqui a talcaia Né? Talcaia aí Ó A comida aqui E aí Carrascão Encerrou o dia por hoje Né? Ó Esse é remexo Estou mais cansado agora O Gavião quase mata nós de andar Né? Oi Ô Gavião malvado Cara Batei o aso e fui embora E não deixou Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo Pelo aqui Viu? Aqui deixando registrado Aqui nossa aventura Deixando aqui registrado Nossa aventura Viu galera? Para vocês que curtem Nossos vídeos aí Montando as cevas Porque não é só Filmar o abate não Né? A gente tem que montar a ceva E tem que mostrar para a galera Que curte Como é que a gente faz Depois a gente vai mostrar O resultado, né? Se Deus quiser A gente vai filmar Os abates aqui Vou mostrar para o Gavião Depois Uma maneira dele Prender o celular Para ele deixar aqui Mais ou menos Faz mais ou menos Um buraco aqui Quando sai juriti Ele tira as pedras Ele cai para o cima Né? Ó Faz um buraco mais ou menos Bem aqui Para ele botar o celular E mais ou menos aqui Assim é onde ele vai tirar Né? Para registrar aí Para a galera Olha como é que é a vista aí Viu? Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Que Deus possa abençoar vocês É Um abraço aí Que eu já estava esquecendo Para o Eduardo Bezerra Assiste tudo um pouco Meu parceiro dia a dia Viu? Sniper AR Brasil Caçador Brasil Viu? Estou lembrando Estou falando alguns nomes Porque essa galera aí Me cobra pelos salves Mas o vídeo que eu mando Os salves Eles parecem que não assistem Carrasco Assisteu o final, né? É Pois pronto Deus abençoe vocês E se Deus quiser A partir da semana que vem Daqui uns 15 dias A gente já está gravando A bate aí Na serva aí Viu? Todo mundo com Deus É É É É Uma luta E aí E aí E aí